Ainda não se deram, nós somos os Heavens Hawks. Cofre do Cansador. E neste cofre, constituído por André Gomes da guitarra, Plippi Werner Bateria, Fernando Freitas no baixo, Daniela Rodrigues da Voz, e ainda há muito a descobrir. E alguns quem mais nos patou, filhos, filhos... Ainda não se deram, mas nas vezes nada, Ainda não conheceu, não conheceu quem? Ainda não conheceu, não conheceu. Foi, 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 foi. Ainda não conheceu, mas conheceu. Deixa eu falar do Cansador, Tchau, 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 tchau. 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 Tchau.